Virgínia, depois do jeito que ele me dispensou, gritou comigo, foi estúpido, me chamou de cafetina. Isso pelo telefone. Eu quase morri. Imagina se ele faz isso, olhando pra mim. Eu não vou aguentar. Esquisita essa história que você tá falando. Muito esquisita. Sabe, pelo que eu conheço o Daniel, não combina com ele. Ele é um rapaz de cabeça aberta, educado, fino. Bom, em todo caso, eu acho que você tem que falar com ele. Viu? Porque se for o caso, meu bem, perde as ilusões. Fazer o quê? Vai ser ruim agora. Mas pro futuro vai te ajudar muito a seguir a sua vida em frente. A esquecer esse rapaz. Ai, Virgínia, o que você acha? Tenho certeza. Você sabe onde ele está. Vai lá, procura o Daniel e abre o seu coração. Ele não vai ser estúpido nem grosseiro com você. Eu ponho a minha mão no fogo. Ai, você jura? Juro, bonitinha. Vamos passar um batãozinho, um blush, hein? Trocar o vestido? Você vai pra outra coisa? Tem que estar linda. Eu te ajudo. Vá, 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 vá. Vocês viram a cara dela quando ela passou por aqui? Choro. Tava de óculos escuros, mas o nariz tava vermelho. Eu vi. E o Daniel sempre diz que ela é uma das advogadas mais competentes do mercado. O que será que ela fez, coitada, pra ser demitida desse jeito? Vai ver que não teve competência em outros assuntos. Eu não vou falar nada porque depois ficam falando que eu sou fofoqueira. Ah, não. Vai sim. É babadaço. Mas eu não sei se eu devo falar pra vocês. Ivone, liga pra Thaís Grimaldi pra mim, por favor. Eu já tentei antes, Daniel, mas tava dando o culpado. Eu vou tentar outra vez. Também esqueci do memorando com essa história da doutora Fabiana. Que história da Fabiana? Você não sabia? Ela não trabalha mais aqui. Acabou de passar por aqui. Assinou a rescisão no departamento pessoal e foi tirar as coisas da sala dela. Rescisão? Mas por quê? O senhor antenou. Ele demitiu ela. Hoje mesmo, pela manhã. Ela foi pra onde? Ela acabou de descer. Pode estar. Deixa. Tá dando secadão. Tô bem, Thiago. Fica tranquilo. Tá tudo bem. Ótimo. Obrigada. Tô bem mesmo, Thiago. Eu não acabei de ficar sabendo. O que aconteceu? Olha, Daniel, eu nem queria falar sobre isso. Por favor. Não, desculpa. Eu insisto. É melhor você desabafar comigo e ficar guardando isso. Pode ser pior. Você tem razão. Eu até falaria com você, mas... Vamos? Vamos sentar no bar e conversar? Olha, Daniel, com você eu até falaria. Mas aqui... Por causa do antenor, não tem perigo dele descer. Ele tá com os empresários lá em cima. Ele vai demorar. Fabiana, deixa que eu guardo essa caixa. Pode deixar? Tá. Não se esqueça que a amizade independe da empresa. A maioria dos seus amigos, depois desses anos todos, deve estar aqui. No grupo. Você tem que contar com eles. É verdade. Olha, eu não quero saber a razão da sua demissão, né? Você me diz que é pessoal e eu respeito isso. Eu só sei que você teve um problema com o antenor. Ele me contou sem detalhes. Isso não vai mudar a amizade que eu tenho por você. Você sabe disso. É isso mesmo, Daniel. Eu já vi que você adivinhou exatamente o que aconteceu. Nossa, Fabiana, como é que isso vai acontecer? Eu mereci. Pode ter certeza. Ei... Eu não tô te julgando. Eu só tô querendo ajudar, viu? O que você pode fazer... Você pode contar comigo. Viu? Tiago, tudo bom? Eu sou a Paula, lembra? Claro, Paula. Tudo bem? Tudo. Eu tô procurando o Daniel Bastos. Você sabe qual é o andar dele? Ah, não. Ele tá ali no bar, ó. Obrigada. Disponha. A senhora quer um táxi? Obrigada, Daniel. Não esquece. Qualquer ajuda, profissional, pessoal... Não esquece de mim. Você é um grande amigo. A gente se fala, tá? Obrigada.